O jornalista sabe pensar que nós somos todos brutos, somos todos matumbos, mas nós também não vimos em escola que o jornalista estudou, que é para vir subestimar as nossas capacidades. Não respeita o parlamento, ele vai em nome de quem? É um subordinado, está ver o Alçambos? É um insurreto. Ele só está a exuberar, está vendo a imagem dele, da família dele. Porque não tem mandato do parlamento. E a entidade maior, sabe, aqui em Angola, é o parlamento. O Lula passou aqui há dias com opositores, está vendo, com tudo aqui. E o João Lourenço só quer ir com os camaradas do MPLA. Esse MPLA dele, o MPLA dos bandidos. Nós todos andamos, está vendo, nesse MPLA. Hoje estamos a rejeitá-lo, porque não temos vantagens. Por que é que o general diz que o MPLA é um partido dos bandidos? Um partido que não respeita o parlamento, que nome é que eu vou atribuir. Um partido que usa armas, sabe, que é para ameaçar o povo, não é? E dá porrada no povo. Como é que eu vou classificar? Nós todos estamos aqui. Eu tenho 70 anos e já não morri. Eu ainda gostaria, talvez, de participar, talvez, dando as minhas contribuições. Em que foram? O MPLA não permite? Não. Nós não precisamos de nada de o MPLA. Minha família aqui em Catete, nós todos aqui em Catete. Quando começamos a fazer a revolução, nós não éramos nada do MPLA. Nunca fomos. Mas dizem que Catete é um dos bastiões do MPLA. Isso é mentira? É mentira. Mesmo o meu pai que foi para a cadeia, teve no Tarrafal, nunca foi do MPLA. O Augustinho Neto, na guerrilha, nos últimos anos, estava numa encruzilhada, num beco sem saída. Todos aqueles indivíduos que foram atingir o Congo, o Kazaja, a Zâmbia, até... O meu pai foi um dos mentores, mais do meu tio Pacavira, e outros indivíduos, que saíram das cadeias. Foram quem montaram a estratégia. Qual neto? Qual camarada do MPLA que andou aqui a mobilizar? Eu falo. O grande problema do MPLA, também. E o grande problema desses canalhas que andam a governar esse país, é a história. Eles têm medo da história. A história contada não é verdadeira? Não. O que é que o departo aconteceu? A história. Eles têm medo da história. O país hoje foi capturado, está amarrado, está a ser arrastado. Por causa do fantasma da história. Esses problemas do 27 de maio. Esses problemas começaram em 62, era o Pouco de Vila. A luta racial, está vendo? Mais claros contra os mais escuros. Mais escuros contra os mais claros. E culminou com o 27 de maio. Então, veja, eu vivi no sul de Angola, onde os efeitos do apartheid, Dato que é o sul da Namíria, chegavam até, ultrapassavam as fronteiras, sabe, do Cunene, e vinham parar, sabe, até que Luanda. Onde gente mestiça tinha vergonha de chamar as suas próprias mães, as mulas, as pretas, não é? Tinham vergonha de chamar a mãe. Exatamente. Falando um bocadinho da figura de Agostinho Neto, é setembro, e praticamente o governo tem investido valores para celebrar as festividades de Neto. Neto completou 101 anos. Quase, dá-se falar de um século. Há necessidade, depois de um século, de ele ter partido, há necessidade de celebrar desta maneira a figura de Neto. Mas que maneira? Essa má maneira? Não vi nobreza nenhuma nos atos que realizaram até no domingo aqui. Esteve aqui as forças armadas, que significado se pode dar? Esteve cá. O meu amigo Lungo é comissário político. É um indivíduo que está alinhado, está vendo, com os interesses do povo. Evo cá, trouxeram uma equipe de médicos, realizaram uma cirurgia, fizeram uma partida de futebol. Mas, o trabalho de educação patriótica não se faz só por ocasião dessas datas. Eu sou especialista de trabalho de educação patriótica. É especialista. Qual é essa especialidade do general Mauro Valorizado? Vem a história como fantasma, não é? Andam a branquear cenários. Amanhã também vão chegar e dizer, não, esses caras foram turistas. Esses caras eram da UNITA também. Quando a UNITA também tem espaço. Voltando ao UNITA, o que é que estão a fazer do UNITA? A gente vai para a África do Sul. Está lá o Mandela e a sua história. É preciso não esquecerem, porque quando você não dá história ao seu povo, as suas pernas não sabem de onde estão vindo e nem sabem para onde irem. O que a gente verifica, aquelas quesilhas que surgiram na guerrilha lá, Elas deviam e dizerem. Elas deviam e dizerem. É preciso entregar o poder aos bufos e traidores. Porque o mais importante é assassinar o povo. O outro disse que era preciso entregar o poder aos operários e camponeses. Porque o mais importante é resolver o problema do povo. É isso que estão a governar, está vendo? Estão a fazer o contrário. E acho que deviam mudar o slogan. O mais importante é entregar o poder aos bufos e traidores, não é? Porque este povo não tem necessidade de ser defendido. Deve ser maltratado. A maneira colonial. São colonos. O mais importante é o governo. General, quanto à iniciativa do Partido Unite em destituir João Lourenço ao cargo de Presidente da República? General, também partilha desta opinião? Partilho, partilho. Partilho, defendo. Você não está governado. Você é um antidemocrático. Não é? Você é um antipatriota. Porque você cria as instituições para vir buscar a solução e resolver os problemas do povo. Você nega o parlamento. Você usa força, armas, sabe o quê? Para dar porrada no povo. Maltratar o povo. Você descaracteriza os outros partidos de angolanos que devem contribuir. Porque aqui em Angola nós temos a mania que nós todos somos de Luana. Saem das suas áreas de origem, encafuam-se todos aqui em Luana com os seus fogareiros, talvez demoníacos, que é para virem fazer o inferno aqui em Luana. Acho que o mais sensato também é que cada um de nós, que é para dar a possibilidade de desenvolverem a Angola profunda, não é? Cada um pegar no fogareiro dele e fazer o inferno lá onde ele nasceu. E isso não é tribalismo. Estão aqui a descaracterizar também culturalmente os povos, não é? Não deixam a democracia fluir, não é? Em Angola não há democracia? Não, não há democracia nada. Por que, General? Você está vendo que vai para um país que tem um parlamento que é expressão maior, não é? De expressão maior de representação do povo. E você diz que isso não. Manobras, sabe, por forma até de maiorias absolutas que é para não deixar fluir as ideias dos outros. Ok? São atos terroristas. Eu andei aí, eu cresci no MPLA. Eu fui chefe de muitos desses indivíduos lá estão e fui colega de muitos deles. Eu só não estou porque eles são bandidos. Eu sou filho de gente que participaram. Quando naquela altura muitos pais desses meninos estão aí, eram bufos da PIDE, agentes da PIDE, assassinos. Conhecem mal a história. Como é que caracteriza João Lourenço? Se ele é antiparlamentário, não deixa desenvolver a democracia, não é? Não respeita os outros. É um criminoso. É um criminoso. É um criminoso. Usar o povo, as suas, não é? Ao bel prazer dos seus interesses. Não é patriota. Deve ser destituído. Esta mania de que na era comunhão, os nossos pais já não amarravam o tabepano na bunda, não é? Nós já éramos assimilados. Assimilação não é academia. Assimilação foi uma forma de muita gente aceitar conscientemente o regime e ter um estatuto de branco. Aqueles indivíduos diziam, o senhor é branco, o senhor é só preto de cor, mas é branco. Está vendo? Essa gente que está a governar o país, os que estão a governar o país, não são os indígenas, os autóctones. Não. Eu conheço toda essa gente e conheço uma boa parte desses indivíduos quando saíram das suas províncias e atingiram Luanda. Como é que eles vinham? Não vinham petulantes e já aprenderam a lição da bajulação dos maltratos da ver o povo. E aqui vão andando. General, na qualidade de general, o que é que tem a dizer quanto à envolvência de alguns generais no letejo de terra aqui em Luanda? Muitos generais estão envolvendo. Os generais, os nossos quartéis nunca se transformaram em administração do território. Se assim estão a agir, é porque os administradores, os que gerem o território, estão a permitir. E agora digo também, a culpa é dos generais ou desses bandidos que andam encalçoados nas administrações do Estado, a fazerem do território, não é? Bancadas de química também. Porque todos querem ser milionários. Toda gente quer dinheiro. E um dos grandes prevaricadores e malfeitores são os indivíduos da administração do Estado. O Zé Eduardo Santos, quando vivo, nunca usurpou o terreno de ninguém. Eu tive oportunidade aqui em Colibengo, ele mandava os indivíduos da sua equipa e eles vinham e interagiam com as administrações. Não é? Eu sou general. Eu tenho espaço aqui na cabala, legalizado. Aí Dias ficou surpreso, estava com a igreja metodista e mais a dona Ana Dias Lourenço, né? Diz que é filha da mamãe Zensa. E vão ocupar o meu território. Nós vamos lutar, vamos até as últimas consequências. O pai dela nunca andou metido nisto. Não vou lhe permitir, nem por uma questão de orgulho patriótico, por termos participado. Vou preferir que eles me matem. Servícias iguais àquelas do tempo colonial? Com esses pretos? Não. O amigo sabe que é um preto. E todo indivíduo não tem conhecimento. Não importa a cor que ele tenha. Vem esse aqui, porque mulato, cabrito... Ele não quer saber, você não tem conhecimento e você é preto. Na Europa também tem muitos pretos. Não é? Agora veja lá, talvez isso faz sentido. A senhora me conhece bem. O marido dela, João Lourenço, me conhece bem. Foi meu amigo, meu companheiro Dharma. Não tem problema. É de pegar no meu terreno. Eu sou general. E os generais talvez estão a ser acusados de estar pegando no território. Mas o problema do território é o problema do Estado-Maior-General, do Ministério da Defesa? Ou é o problema das administrações do Estado? Do Estado. Os administradores. Não é? Não é? Ao invés de buscarem gente com competência que é para gerir a administração do Estado, então é buscar um monte de palhaços continuadores para a gatunagem. Eu até gostaria, talvez, com o senhor Manuel Homem, não vou dizer que é meu amigo, mas gostei muito de ter interagido com ele quando da visita que ele fez a primeira visita aqui no município. Já lhe tinha levantado alguns problemas sobre o ordenamento do território. Eu até gostaria, talvez, que ele voltasse outra vez em Colibeu, que é para a gente fazer análises profundas sobre a administração do Estado. Está mal a administração? Em Angola, quase toda a Estado está tudo mal. O que é que ocorre nas administrações? O que ocorre é que não tem pessoal com qualificação. Não é? Quando o João Lourenço nomeia os amigos dele, toda a gente abre a boca, o João Lourenço levantou os amigos. O traço característico é igual. Talvez isso começa de cima para baixo e aqui embaixo também é brincadeira. Se você não tem técnico, você não vai fazer a administração do Estado, porque você não vai conseguir produzir visões. Eu já chamei, a nível local, já chamei o administrador, para vir conversar comigo. É uma obrigação, porque eu sou munícipe. Eles são coordenadores, meios coordenadores só. Tem que interagir com a população. E estão a fugir, porque nós temos muita informação, não é? E eles não se querem confrontar com essa informação que a gente tem. Estão a fugir. O tempo vai passando, isso vai degradar. Depois da manhã tiram isso, vem mais o capioca. Depois do capioca, vai vir mais o tuba-tuba. E andamos nessa situação muito complicada. Que avaliação se pode fazer, olhando para o atual contexto do país? Estamos com fome. Seu jornalista não está a ver, estamos com fome. Nós estamos a comer, mas nós não estamos nos alimentares. Uma população, até já arranjaram o slogan. É melhor comer erva do que comer peixe caro. Sim, quem não tem, não é? Tem que arranjar o slogan também, que é para defender a sua honra e a sua moral. Eu sou sulano. Na minha terra, nós comíamos esses lombis todos, não é? Esse tempo sentávamos a comer um kundi. Muitos de vocês não conhecem, nem sabem o que é. Não é? Aquela flor da chandala. Porque esse tempo no sul da Angola é um tempo seco. As chuvas começaram agora. E o nosso grande problema não era o pirão. Nosso problema era o conduto. Estamos mal, estamos a passar fome. Ainda há dias que isto, por fato, não é? Com aquele indivíduo que morreu no hospital. Qual é o comentário do general? Pessoas morrem à beira na portaria dos hospitais. Além deste jovem que perdeu a vida de 25 anos. A semana passada em Cacoaco também um jovem. E vai morrer muito mais. Qual é o comentário do general? O comentário é que vai morrer muita gente. Como é que o médico durante um dia faz 100 consultas? Andamos aqui a gritar, talvez não é emprego, desemprego. E há um monte de gente que faz formação nos mais variados domínios do sistema de saúde, não é? E andam nas praças a trocar dólar, a vender de boa. Porque há desemprego. Há desemprego. É o mesmo que está acontecendo em Portugal. Mas Portugal é outro mundo. É saber se está com problemas muito sérios nos domínios da educação, nos domínios da saúde. Nós não. Eles lá têm incidentes. Nós aqui não temos. É um problema do ordenamento. É um problema de gestão. É um problema da magestão. Porque as instituições foram capturadas por bandidos. Quais são esses bandidos, senhoras? Oh, meu filho, isso tem tanto. Você está angulando como eu e até mais novo do que eu. Tem mobilidade para andar, não é? Você quando é mau governante, não é? Você é um bandido. Porque quando se achar incompetente, o que você tem que fazer é renunciar ao cargo. Certo? Você não pode se transformar num assassino. E eu vou avaliar aquilo e me pergunto. Será um problema da negligência lá do tal médico que foi suspenso? É melhor a gente averiguar bem. Porque é para ver onde estão as causas. O problema está na humanização. Andarmos durante esses anos a educar as populações só para fazer guerra, para matar a UNITA. Fizemos muitos acordos com a UNITA. Mas em qualquer momento de descâmbio do processo, entraram nos bairros que é para matar os indivíduos ovimbundos. Porque todo o ovimbundo é considerado a UNITA. Está verão? o processo. É preciso descontinuar este processo. Temos que começar a voltar para trás, sabe? Que é para reeducar a uns e educar a outros. Para que todos nós entremos no processo da humanização. Quanto a esta questão da morte dos jovens de 25 anos, qual é a mensagem que o general quer passar à ministra da Saúde, Silvana? Ela também já encontrou um país desestruturado. Ela também pode não ter grandes responsabilidades sobre isto, porque se eu te coloco como diretor de uma instituição, cabe-lhe a si, não é, ter autoridade, ter responsabilidade, aí você foi nomeado. Você não pode ser um mercenário, só receber salário e atirar tudo para cima do ministro. A ministra não tem a responsabilidade. Meu filho, isso tínhamos que ir avaliar. Tínhamos que ir avaliar. Não basta só dizer porque morreu. Até já entrou lá morto. Ou moribundo, não é? Tem direito à assistência, sim. Em que condições é que os hospitais trabalham aqui? Às vezes nem é o problema do médico, nem é o problema do diretor do hospital. Andamos aqui com muita pomposidade de fazer hospitais de grande referência. Não, você tem que buscar aqui embaixo. Assim como o meu pai fazia, é um da pentamidina, tá? Aí no combate às grandes e graves doenças. O único hospital de referência grande que a gente tinha era o hospital de São Paulo. Porque ali onde está o tal Américo Boa Vida são dois hospitais. Tem o de São Paulo, que é do meu tempo, né? Quando era miúdo. E depois tem o universitário, que é construído na frente. Os nossos pais andavam nas comunidades. As comunidades. Lá onde estavam a pagar salário de 5 mil quanzas, salário de 15, 10 mil, não é? Eu desloco-me de lá para aqui. E depois aqui vamos hospedarão. A gente anda a brincar com isto. Dá-me só a responsabilidade, minha missa, e o presidente está onde? Também é problema do presidente. É, é. Aqui na minha casa eu é que mando, meu filho. Aqui na minha casa, aqui na minha casa eu é que mando. E há vezes que até dizem, é muito rigoroso, sabe? Está a confundir isto aqui com o quartelo. Não! Se ser exigente, ser responsável, sabe? É quartelo, não? Então é melhor, sabe? Que todas as instituições, sabe? Sejam militarizadas. Durante muitos anos nós andávamos aí nas unidades, sabe? Por essa Angola fora, né? Quem fazia assistência fomos nós, com os medicamentos do Ministério da Defesa. Estamos a criar castelos dentro, talvez, de Luanda para aqui. Você roda aqui a periferia de Luanda, né? E você vai encontrar postos médicos. Não tem. Não tem equipamentos para as imagiologias. Grande para quê? Por que é que tu não começas aqui mais? Porque muitos deles ganham. São matocheiros. Grandes obras, grandes dinheiros. Depois vai estar o parceiro Carrinho. Depois vai estar o parceiro Motapalo. Vai estar o parceiro tudo. O que é que ali antes faz os grandes negócios está dentro dos milhões. Ok? O senhor general sabe de quem é a Motapalo? Tem que ter essa Motapalo? Sei. Sei. Mas não sabe. Sei. Sei. Que avaliação se pode fazer do desempenho do governador de Luanda? Visto que tendo em conta a chuva já que se avizinha. Será que as comunidades estão preparadas? Estão preparados? Estão preparados? Pelo pouco contato que tive com ele, achei uma pessoa muito afável. Achei uma pessoa com orelhas e com ouvidos. Achei uma pessoa que não usa óculos por causa das miopias. Acho que ele tem que sair, tem que andar aqui para os municípios. Vim falar conosco, os mais velhos. Nós somos bantos da origem, mas nós somos alunos das academias ocidentais. Nós somos brancos, é que eles chamavam brancos. Diziam que nós éramos pretos por fora e éramos bancos por dentro. Há um problema muito cedo aqui em Angola. A maior parte desses quadros que a gente tem na administração são só mesmo bantos. Não tiveram nenhuma oportunidade de conviver com a realidade colonial da cultura do Ocidente. E andam a pôr os peixes pela cabeça, a cabeça tenta as pernas, não é? Põem grandes fatos, não é? Sapatos, sabem muito caros. Mas não passam-se de bantos a querer exercer atividades dentro de processos culturais ocidentais. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Porque o próprio branco, naquela altura, que era para aderir, fazer adesão, talvez, aos pretos, ele foi selecionando indivíduos que já tinham, talvez, instrução deles e começaram a culturar para entender a cultura. Os grandes problemas também são culturais. O problema da Angola, para além do racismo, que também é o racismo, o problema é cultural. Quando aparecem esses indivíduos que me chamam de racista, ah, o general é racista. Mas racista por quê? Racista por causa da cor, por causa da economia, por causa do que? A minha avó, a minha mãe, também as minhas mulheres, os meus filhos, são mulheres todos. Qual é o problema? Onde é que está o meu racismo? Agora que eles são continuidade do apartheid, muitos deles são continuidade do apartheid, são. Isso é o que diziam antigamente. Era melhor serem apanhados por um polícia branco do que serem apanhados por um polícia mulato. Senhor general, em particular em Catete, aqui em Catete, o MPLA, quais são as eleições? Levaram 4-0. Nós todos votamos a favor da UNITA. Teremos liberdade. A UNITA é a solução dos pretos aqui em Angola. E quem tiver dúvidas que me chamam, que é para mim argumentar isso. Nem toda gente tem mulato nas suas famílias. Quer dizer que a existência do mulato nas nossas famílias pressupõe dizer também que passaram alguns brancos, uns brutos, mais brutos do que outros, outros mais espertos, mas passaram por nós. Aqui apanharam 4-0. Se dependesse do general, o MPLA deixaria de governar ainda hoje? Ainda hoje, por tão maltratarem os pretos. A solução dos pretos aqui em Angola é a UNITA. Está aprovado. Você que é preto, observe bem. O MPLA não vai te levar para lado nenhum. Não estão interessados. Nunca tiveram. Por isso é que apareceram aqui muitos esses vistos no MPLA. Antes, pertenceram à FUA. A FUA foi uma organização de caráter racista que também quiseram transformar Angola, depois de retirar dos brancos, com um colonialismo igual ao da Rhodesia. E muitos estão no MPLA estão aí caras de pau. Eu, como tenho 70 anos, eu conheço bem isto. Eu já disse em muitos momentos, sabe, que o MPLA faz terrorismo de Estado nos bairros. Se você não adeira o MPLA, está a ver? Eles tomam-se medida. Eles obrigam? Obrigam. De que forma? Oh, tem tantas formas. Coitados dos meus conterranos, ovimbundos, quando vêm aqui, são obrigados. Aí nas comunidades onde eles estão, não é? Indivíduos já vêm fugir, uns vieram aqui parar, fugidos da guerra. E outros estão a vir para parar aqui. Aí onde eles estão, a data de terrenos, condicionam. Vai receber uma parcela de terreno, mas você tem que ser do MPLA. Eu estou vivo. Quem quiser fazer contraditório, vem aqui. Eu sou o General Pacas. Venham. Eu não estou arrogante por causa do meu pai. O meu pai esteve preso. A minha família morreu. Muitos dos senhores são oportunistas. Eu sou oportunista. Aderiram os grupos, sabe, dos mestiços que vieram da guerrilha, não é? Que é para ostracizar os pretos. Venham fazer o contraditório com isso. Desafio João Lourenço a lhe ouvir. Desafio João Lourenço também, que é para ouvir. Não há aqui nenhuma entidade que está aqui, mesmo muitos mais eles estão aí do buro político. Mas também foram bufos e eram da PIDE. PIDE. Não vou citar o nome, mas quando chegar a altura, eu vou aparecer que é para citar. Está o país encalhado. Nem para a esquerda, nem para a direita. Não querem contar a verdadeira história, o povo. Não querem fazer a tal reunião que é para avaliar os danos. A tarde, os chefes-corpos, sei lá o que, forrem. E vão outra vez a correr até na jamba, que é para dizer que estamos iguais. Nós não estamos preocupados, sabe, nas igualdades. Nós queremos solução dos problemas. Não há dia e mais. Vocês que andaram a matar no 27 de maio, um monte de indivíduos, não é? E estão se amanteando como gente pura. Eu já disse, eu vou de novo. Eu estive lá. Eu vi. Não tenho responsabilidade sobre isto. Não estou de acordo com vocês adiem à independência da Angola. Vocês estão adiando à independência da Angola. Estão a aparecer como se fossem figuras de proa. Imaculadas. Não. Muitos dos senhores são assassinos. Escondem o que se passou no 27 de maio. Estão escondendo. Nós dois estamos amarrados no 27 de maio. É preciso trazer esses indivíduos assassinos, tirá-los da administração do Estado, que é para virem. Para virem fazer pedido de desculpas ao povo e às famílias. Em tempo apareceu aí um canalha, não é? Do indivíduo que diz que... A minha prima disse-me que o general Paca também teve mentido. Não, eu tive malanjo. Chamem lá os malanjinos todos que estiveram presos no almoxalifado. que é para eles virem dizer, sabe? Na minha barba, na minha cara, não é? Quem é que ia lá todos os dias consulá-los? Não tenho responsabilidade, sabe? Sobre isso aqui. E esse canalha também vai ser meu inimigo eterno. Não vou citar o nome para não lhe dar valor nem importância. Mas quando saiu da mata, da fingida... e estava fingida a mata da primeira região, eu ainda tive a humildade de visitá-lo em casa do irmão dele, também no... no Alvaro. É um canega. Devia estar preso. Senhor general, entre a governação, ou seja, olhando para a figura do anterior presidente, José Eduardo dos Santos, e para o nosso atual presidente, qual deles foi mais humano? Epa... José Eduardo dos Santos era um domador, seu amigo sabe que é um domador, né? Domador de animais, né? Mas... você se tiver a domar de boias de manhã, tu tens que alimentar, porque é para entrar lá para ela não ter fome. Não é? Na governação dos Eduardo dos Santos, também como domador, né? De animais. Sempre que os animais quisessem se rebelar, ela tirava carne, tá vendo os outros? Que é para entreter, que era para nos tornarem agressivos. Ok? Este... que está a governar hoje, né? No seu mundo superante, né? Mas não foi muito. Esse... Ele empurra tudo para o saco dele. E a vez que sai para a rua, que é para vir nos ameaçarem. Até um dia. Eu já estou para dizer que aqui é no meu território. Eu sou um híbrido. Eu sou um híbrido, culturalmente. Eu sou ocidental. Eu sou o Baluba. Eu sou Nhané Carumbo. Eu sou o Vimbundo. Meu pai, quando me fez, tinha 30 anos. E era enfermeiro. Num contexto em que havia dezenas de milhares de brancos analfabetos. Mulatos analfabetos. Eu ainda estudei também muito dessas províncias. E também vi os indivíduos que querem mandar aqui assangarem os calcanhares dentro deles por causa do frio. Como é que esse indivíduo hoje vem se arrogar? Porque nós, filhos de... Filhos de quem? Filhos da desgraça. As pessoas estão a trazer desgraça. Porque até 1975, aqui em Angola, mais de 85% da população era analfabeto. Não tinham contato com os brancos. Não conhecem a cultura do branco, do tal chamado branco que é do ocidente. E essa gente, usando os psicólogos, não é? Os psicólogos estão criando ideias fatas na mente dos tal chamados pretos. Não têm capacidade de reação. E façam apelos aos psicólogos da Angola. Unam-se. E venham salvar a Angola. Porque os pretos estão a ser batidos psicologicamente. Já? Psicologicamente. Para finalizar, um apelo ao Presidente da República. Um apelo ao Presidente da República. Muito complicado, né? Muito complicado. Não precisa. Apresenta a República. Entrega o poder, se não estás a aguentar, João. Ô, João. Se não estás a aguentar, entrega só. Porque... O tiro poderá sair-te pela culatra. Você nunca foi nosso chefe. Nós respeitamos. Nós somos democratas. Você foi meu colega. Pelo meu discurso, pelo seu discurso e de todos os comissários políticos, aqui em Angola morreram muitos indivíduos. Cujas mães, sabe? Nem um sutiã que é para pôr naquela chucha de caída tem. E anda a exuberar, né? Riqueza, muito poder. A custa do sofrimento de muita gente. Não. Quando a gente não consegue, a gente sai. Assim fez o Bento XVI, não é? Lá no Vaticano. Sabia que não ia conseguir e preferiu sair. Entregar a pessoas mais lúcidas, com maior fortaleza física, mental, para que os processos não descambem. Nós não vamos nada aceitar. Essas porradas que você quer danar. Nós vamos lutar mesmo, já? Nós vamos lutar. Obrigado, General. Porra, vocês são uma razão de problemas na minha vida. General. Obrigado. Oso é que está muito bom. Os Gais vão estar lá, né? Você está f***? Você pode vir com o João Luinço, pode... Ô Celso! Vem filha, vem aqui. Não tem pessoas, vem. Não tem que ter o nariz. para a trânsito